Só o assunto pode rolar Mas sempre que eu morro Ninguém pede de voltar Eu já vi que cê não tá bem achando Que aqui não é mais o teu lugar Sabe que nada cê te faz Estou no lugar de poder se apaixonar Baixa de jogar na cara O vasto particular Sempre que eu vou embora Na liga e pé De pra eu voltar Se cê não tá bem achando Que aqui não é mais o teu lugar Sabe que nada cê dessa História de você se apaixonar É que eu inspirava um pouquinho mais de você E foi muito triste Nesse filme você sabe Que o vilão sou eu E nem toda história tem Melhor final feliz Mas é que ainda só Você não percebeu Você não percebeu É com todo É porque você sabe Que é a prova Gostou de jogar na cara 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 Não está em mente, não sei se apaixonar